Olha lá, o homem tá dando a saída do... Não, pega do começo. Vai sair com o bebê do hospital lá, da clínica, sei lá. O bebê escorrega do bebê com o vorto. O pai dá uma marcada, o homem vai e faz uma defesa. Se o Tite vê, convoca esse homem aí imediatamente pra seleção brasileira. Olha lá a defesa que ele fez. Pegou o bebezinho de... Um dia que ia se esborrachar no chão o bebê. Caramba! Ia se esborrachar. Eu não sei se você tinha visto essa imagem, mas essa é, sem dúvida, a imagem mais impressionante do dia. É uma imagem, assim, fora do comum. Viu aí, Schneider? Impressionante. Eu vi, Datena, e lembrei que quase, poxa, o menino quase caiu no chão. E lembrei daquela cena também clássica do Michael Jackson, ainda vivo, quando ele tava com um bebezinho numa janela. O bebezinho quase caiu também do colo dele. Ele pegou assim e ficou também uma imagem que rodou o mundo. Mas essa aí ele pegou com a mão, ó. O bebezinho realmente recém-nascido, você pega com a mão. Só com a mão esquerda. Só com a mão esquerda, exatamente. Tem três quilos, mais ou menos. Ele pegou, senão, meu amigo, pra uma criança desse tamanho pode ser até fatal. Olha, esse homem aí, ele não é herói. Ele é mais que um herói. Qual a tela fica melhor? Que a do Glória ou daqui? Pode virar a câmera do Glória pra cá? Não, a do Glória fica melhor. Pode virar a do Glória. Deixa aqui por enquanto. Leonardo, meu filho, eu acho que você mereceu umas 480 medalhas. Eu não sei se você já jogou no gol da sua vida, mas foi a defesa da sua vida essa daí, não foi, Leonardo? Olha, foi sim. Eu já joguei no gol, mas... Sabia. De preferência, de preferência, eu gosto de jogar do meio pra frente. É mesmo? De preferência que ponta. É, mas você devia ser um ponta daqueles ruim, então eles botaram você no gol. É que nem eu, eu gostava de jogar de centroavante. Mas como era ruim de bola, o Jorginho, Zé Bernardes, os caras eram bons, Sócrates, Zé Mário, eles põem os caras na frente e eu jogava atrás. Você devia ir pro gol porque você não devia ser um bom atacante. Mas nenhum cara, nenhum goleiro do mundo fez essa defesa que você fez, ô Leonardo. Ô Leonardo, eu percebi que foi puro reflexo, se você é bom de reflexo, que você tava olhando pra tela do computador quando o pai, coitado, sem querer, derrubou o filho. Você tava olhando pra tela do computador e mesmo assim você viu tombar o bebê conforto e catou o bebê no ar, não é isso? Olha, Tatiana, eu tava sinalizando a alta da mãe, né, pra família ir pra casa, curtir a criança. E quando, só escutei o grito do pai no momento. Aí, no que eu virei, eu já vi o bebê em queda. Aí, minha reação foi tentar evitar, né, e graças a Deus consegui. Cara, foi impressionante que com uma mão só, você pegou o bebezinho ali e o tombo era feio, viu? Dava bebê de um dia. É, ali era só Deus. O tombo era feio. Se tivesse caído, era só Deus mesmo. Não, mas foi. Olha que coisa impressionante, puro reflexo. Você pensa que não, a gente falou brincando que ele jogou no gol, mas isso deve ter ajudado. O fato de ele ter reflexo quando jogou bola deve ter ajudado, porque ali, você viu que ele faz assim, ó. Eu joguei muito pouco no gol, eu já brinquei só, mas não, no gol, eu sempre dei pra cima. Eu sempre fui veloz, entendeu? Eu sempre tive reflexo. Que foi. Então, sempre fui meio pra frente. Ah, bom. Mas foi veloz pra jogar no gol. Eu acho que você não ponta nota dois, como diz o Milton Neves, lançado em profundidade. Mas, ó, eu já vi grandes defesas do Tavarel, já vi grandes defesas do Leão, já vi grandes defesas do Valdipérez, já vi grandes defesas do Alex Muralha, que foi agora pra seleção, já vi grandes defesas do Cacilhas, mas a maior defesa que eu vi na minha vida até hoje, do São Marcos, aqui no Palmeiras, mas a maior defesa que eu vi na minha vida até hoje foi essa sua aí, e com uma mão só pegou o bebê. Como é o nome do bebê, você sabe? Sei sim, eu mantenho contato com os pais, o nome da criança é Enzo. Como? Enzo. Enzo, você pegou o Enzo no colo. Enzo, é N-Z-O, Enzo. Você tem quantos anos? Eu, 38. 38, menino, jovenzinho, idade do Joel, meu filho. Eu acho que já fez 39, meu querido filho Joel, que apresenta o programa aqui, tem 38, acho que vai fazer 39. Mas a idade do meu filho, podia ser meu filho e você. Olha, eu não sei o que falar pra você, parabéns. Você já teve outros atos heróicos, né? Ó, teve um episódio que eu ajudei a socorrer uma criança que foi sota errada, mas infelizmente a criança não resistiu, entendeu? Mas eu não considero como herói, entendeu? Eu sou um ser humano igual a qualquer um. Nenhum herói se considera herói, é por isso que é herói. Nenhum herói. Todo cara metido à besta quer ser herói, quer ser não sei o que, quer dizer, não sei o que lá. Geralmente os humildes é que são os grandes, é que são os heróis de verdade. Geralmente não, é sempre assim. Por isso que você é herói. Claro que você não se considera herói. Porque Deus te deu a sua oportunidade. Uma vida que você tentou salvar, não conseguiu. Tinha outra pra você salvar e essa você pegou. Agarrou com todas as forças e pegou legal o bebê ali, ó. O Enzo com a mão esquerda. Essa foi a maior defesa que eu já vi até hoje na minha vida e na hora que eu acompanho o futebol há muito tempo. No jogo da vida, você fez a defesa do Enzo, que foi a maior defesa que eu considero até hoje que eu acompanhei na televisão. Você é um monstro, merece medalha. Você trabalha do quê? Eu sou recepcionista hospitalar. Recepcionista hospitalar. Estou de plantão no momento. Hein? Estou de plantão no momento. Ah, você está trabalhando nesse momento? Estou sim. Aí, Teófilo Ottoni? Isso. Teófilo Ottoni, que é uma cidade bonita de Minas Gerais. Muito bem. Muito tempo atrás, era muito pequenininho. Hoje deve estar grande, deve estar bonito. Minerada toda, um abraço. É o governador de Minas Gerais, nem sei quem é. Vocês deviam dar um... O prefeito da cidade aí, vocês deviam dar uma medalha para ele. E aumentar o salário dele, dar um emprego bom para ele aí também. Quanto você ganha por mês, que mal me pergunte? O salário mínimo, mais comissão, normal. Ganha o salário mínimo, mais comissão e salva a vida. E tem vagabundo que rouba 200, 300 milhões, eleito, faz uma delação premiada e fica com a grana toda. E os nossos heróis são esses de verdade. Fala, meu amigo. É o seguinte, eu não procuro recompensa por isso, não. Eu sei. Graças a Deus, ele permitiu que eu interviste nesse episódio. E isso, para mim, já é muito gratificante. Olha, você é desses heróis que são humildes, é por isso que são heróis. É que a minha boca grande me fez falar demais aqui. Tá bom? Ok, Datena. Um abraço grande que Deus se proteja e te dê em dobro essa defesa fantástica, esse salvamento, que foi uma das cenas mais lindas que eu vi nesse programa. A gente deu a morte daquele menino da Globo aí, semana passada, que foi um ato em que uma pessoa passa desse plano e vai para outro. Perdi um grande amigo, que foi o Vagnão, que era delegado. Daqui a pouco eu vou dar a reportagem, mas Deus nos dá a chance de ver você salvando uma criança com uma imagem, assim, excepcional. Que Deus te proteja e te dê em dobro e que você seja muito feliz. Tá bom, meu querido amigo? Amém, Datena. Tudo de bom para você também. Ah, mas dobro para você, para a sua família, para todos os seus, que você é que merece. Um beijo grande, que Deus te proteja e continue fazendo de você um grande herói que é assim. Tá bom? Boa noite. Você torce para o Galo ou para o Cruzeiro? Eu sou São Paulino. São Paulino? Sim. Então você está na roça, hein? O São Paulo está mal. Vamos deixar os comentários. Aqui, ó. Aqui, ó. Não é por nada. Não é por nada. Eu gosto muito do Denis. Mas o Denis pegou um frango lá contra o Curitiba, não foi? Comenta não, amor. Vamos deixar isso quieto. Ele falou assim, pô, eu, infelizmente... É bom menino o Denis. Mas quem sabe, quem sabe... Foi contra o Atlético Paranaense. Quem sabe, se você não venha aqui, o Ricardo, que é meu amigo do São Paulo, pode deixar você fazer um treino aqui no lugar do Denis. Abraço grande, meu filho. Outro da pena. Tchau. Abraço grande. Tchau.